Oi amiguinhos, deixa seu like e se inscreva no canal E ative o sininho Mas o que é? O que está me chamando? Logo agora que o mundo está louco, será possível? Parei na porta dela com meu produto importado Montei a minha banca, estava tudo arrumado Pode chegar patroa, vem olhar os produtinhos Se levar mais de um, posso dar um descontinho Ela ficou cabreira, não queria levar nada Tudo me perguntava, estava bem desconfiado Eu logo avisei melhor que essa tu não viu Pode ficar tranquila, é a melhor do Brasil Aproveita, tô vendendo Pode crer, é de primeira eu não entendo Aproveita, tô vendendo Pode crer, é de primeira eu não entendo Que panela ruim tá sem fundo Seu produto é tudo um vagabundo Vagabundo Que panela ruim tá sem fundo Seu produto é tudo um vagabundo 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 Errou! Veja seu super like, se inscreva no canal e ative o sininho Vagabundo Vagabundo Vai, pessoal, até o próximo vídeo Vagabundo 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 Vagabundo